Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos continuar nossos estudos de interfaces gráficas em C Sharp desta vez vamos olhar a classe TextBox então, vamos a obra vamos criar um novo projeto Windows Forms Application e vou dar a este projeto o nome de Controle TextBox ok e vamos criar o projeto beleza, temos aqui o nosso formulário deixa eu dar uma expandidinha nele para cá beleza bom, vamos colocar então o Controle TextBox que você vai encontrar aqui na Toolbox TextBox então, o que é o TextBox? caixa de texto uma caixinha que permite que o usuário entre, digite textos para serem processados no computador e também permite exibir o resultado de um processamento dentro desta caixa bom, coloquei aqui um controlezinho vou colocar aqui do lado esquerdo você pode ampliar um pouquinho a largura do TextBox só clicar nas alças laterais e vamos lá para a janelinha de propriedades para dar uma olhada em algumas propriedades principais deste controle então, estamos aqui na janelinha de propriedades ele tem um nome vou dar o nome para este TextBox vou chamá-lo de TXT e dou ENTER bom, o que mais que a gente tem de interessante aqui? nós temos, por exemplo, a propriedade BACKCOLOR BACKCOLOR é a cor de fundo do TextBox você pode selecionar uma cor de fundo das cores existentes aqui e assim o fundo da sua caixa de texto vai ficar colorido você pode também alterar o estilo de borda Border Style tem sem borda Fixed Single e Fixed 3D 3D uma propriedade interessante é Character Casing Character Casing diz respeito ao caso dos caracteres que são digitados dentro da caixa de texto ou seja, a caixa deles se é caixa alta ou se é caixa baixa se você deixar em normal os caracteres vão aparecer na caixa de texto da forma como eles foram digitados pelo usuário mas se você marcar Upper por exemplo todo o caractere digitado dentro da caixa de texto vai aparecer em letras maiúsculas independente de ter sido digitado em maiúsculo ou minúsculo e a mesma coisa para o Lower Lower faz com que todos os caracteres apareçam sempre em minúsculas independente de terem sido digitados com maiúsculas por exemplo, eu vou deixar em Upper para essa nossa demonstração então todos os caracteres vão sair em letra maiúscula que propriedade mais nós temos interessante temos fonte tem tudo a ver com caixa de texto digitação de texto propriedade fonte você pode clicar aqui nesse botãozinho tem esses três pontinhos e aí você vai ter acesso as configurações de fonte da caixa de texto que aparecem aqui você pode alterar a fonte do texto que aparece lá dentro o estilo o tamanho por exemplo, eu vou colocar tamanho 12 para ficar um pouquinho maior e aplicar alguns efeitos como riscado e sublinhado então dou ok está configurado assim que você aumenta um pouquinho o tamanho da fonte a altura da caixa de texto também aumenta um pouquinho e a cor do texto em si você pode alterar com a propriedade for color isso aqui é a cor do texto então eu posso vir aqui e alterar a cor por exemplo para vermelho pronto, agora todo o texto digitado ficará na cor vermelha legal? o que mais que é interessante? propriedade enabled é habilitado indica se o controle está habilitado ou não então o padrão é true o controle está sempre habilitado mas se você colocar false esse controle ele estará desabilitado e o usuário não vai conseguir digitar nenhum valor dentro dele é útil por exemplo quando você está preenchendo um formulário e um determinado campo depende do valor que foi digitado no campo anterior então esse campo ele fica desabilitado até que o usuário tenha preenchido o campo anterior então o próximo campo é habilitado então você pode mudar em tempo de execução o valor dessa propriedade de false para true ou vice-versa o que mais é interessante? tem um monte de propriedades obviamente max length por exemplo é uma propriedade interessante é o número máximo de caracteres que podem ser digitados no controle o padrão é 32.767 você pode colocar quantos você quiser por exemplo 10 então enter e o máximo que o usuário pode digitar agora são 10 caracteres dentro desse controle mas veja bem não significa que o controle só possa exibir 10 caracteres ele pode exibir 100 caracteres 200 500 desde que esteja preenchido via código o usuário aqui não vai conseguir digitar mais do que 10 caracteres lá dentro legal? o que mais que é interessante? multiline multiline indica se a minha caixa de texto ela vai ter várias linhas ou uma linha só de texto então se a gente colocar aqui true aí você vai perceber lá na caixa de texto que dá para redimensioná-la agora arrastando para baixo também na vertical assim você tem várias linhas para digitação de textos interessante essa propriedade é bastante útil e uma outra propriedade extremamente útil é password char caractere de senha caso a caixa de texto seja usada como um campo de senha é óbvio que você não quer que a senha apareça conforme o usuário digita então você pode clicar nessa caixinha que é dessa propriedade e colocar um caractere qualquer geralmente o asterisco que vai ser o caractere exibido naquela caixa quando o usuário digitar alguma coisa então não importa o que ele digite na tela só vão aparecer os asteriscos então quando você quiser criar uma caixa de senha você utiliza essa propriedade password char do textbox beleza e o que é mais que interessante scroll bars por exemplo já que a gente colocou multiline a gente pode configurar a propriedade scroll bars scroll bars são as barras de rolagem caso o seu texto tenha mais linhas do que podem ser exibidas na tela ou tenha um comprimento maior do que o comprimento da caixa de texto você vai precisar de barras de rolagem para conseguir enxergar todo o resto então você pode clicar aqui no menu e escolher se vai usar barras horizontais a barra vertical ou ambas colocando both ambas seu controle vai ter barra de rolagem na vertical e na horizontal conforme for necessário beleza excelente bom vamos fazer o seguinte agora eu vou colocar um botão aqui nesse formulário para a gente poder brincar com essa caixa de texto para a gente poder programar e brincar com a caixa de texto então eu vou no toolbox classe button você já conhece do vídeo passado coloquei um botãozinho aqui deixa eu ampliar um pouquinho o tamanho dele vou colocar essa caixinha para cima beleza no texto do botão eu vou escrever clique aqui e vou dar um nome para esse botão também que é importante vou chamar de btn test beleza btn test bom agora a gente vai fazer o seguinte vamos programar esse botão para exibir um texto dentro da caixa de texto quando ele for clicado então eu clico duas vezes no botão chamei o manipulador de eventos click ou seja quando o botão for clicado o código que for digitado aqui será executado e aí eu vou fazer o seguinte txt é entrada veja o nome do nosso controle caixa de texto já aparece aí ponto e agora aparecem todas as propriedades e métodos que aquele controle aceita veja que tem um montão delas o que me interessa no momento é a propriedade text que é a principal propriedade dos controles caixa de texto a propriedade text diz respeito ao texto que aparece dentro da caixa de texto ou que o usuário digita dentro da caixa de texto então eu vou dizer que txt tem entrada ponto text recebe a string boson treinamentos ponto e vírgula no final veja que a propriedade text trabalha apenas com strings então sempre que você quiser exibir um texto em uma caixa de texto deve convertê-lo para string se ele já não for string e vice-versa quando capturar um texto de uma caixa de texto para processamento tem que converter para o tipo adequado de processamento tipo numérico por exemplo legal então acabei de inserir o texto boson treinamentos na caixa txt entrada ponto text vou executar o código para a gente ver o que acontece está aqui o programinha vou clicar no botão e aparece lá boson treinamentos perceba que faltou uma letra S aqui porque a caixa não teve largura suficiente mas a barrinha de rolagem olha só permite que você veja a continuação do texto embaixo tranquilo então multiline com barra de rolagem scroll bars vou fechar e agora vou fazer o seguinte vou voltar aqui para o modo de design vou ampliar um pouquinho aqui a largura do meu textbox pronto e vou inserir um segundo textbox então vou de novo na minha caixa de ferramentas textbox inserir um segundo eu vou alinhá-lo a esse cara aqui e também vou configurar a propriedade dele multiline que aliás você pode configurar clicando nessa setinha aqui dá para você habilitar o multiline também beleza isso e esse cara aqui eu vou chamar de txt saída se eu chamei o primeiro de txt entrada txt saída beleza agora eu vou alterar o código aqui do botão o que eu vou fazer eu quero que quando quando esse botão for clicado o texto que o usuário digitou no txt entrada seja replicado no txt saída então agora em vez de simplesmente jogar um texto direto em txt entrada eu vou fazer assim deixa eu apagar o código eu vou dizer que txt saída ponto text recebe txt entrada ponto text então quando o botão for clicado o que for digitado o que estiver digitado em txt entrada automaticamente é atribuído a txt saída a propriedade de txt de um para txt do outro então vamos executar vou digitar alguma coisa aqui fábio clico no botão automaticamente ele é replicado na outra caixa mas sem a formatação original tá vamos fechar beleza voltamos aqui ao código bom pessoal bom pessoal é isso é isso mostrei para vocês como inserir um controle textbox tá num formulário como você pode colocar um texto nesse controle a partir de um botão como você pode digitar um texto e transferir para outra caixa usando botões e mostrei algumas das propriedades principais desse controle no próximo vídeo eu vou continuar falando de textbox porque o textbox é um dos controles mais importantes que você tem aqui na programação gráfica para csharp aliás para qualquer tipo de linguagem então no próximo vídeo eu vou falar sobre os principais eventos que o controle textbox te aceita por exemplo textchanged evento click mouse hover e outros e também vou falar sobre alguns métodos nesse primeiro vídeo vimos as propriedades veremos eventos e métodos no próximo vídeo quanto isso aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br obrigado e até daqui a pouco